Oi gente, eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Bem-vindas ao meu canal onde a gente faz muito patchwork e aprende muita coisa legal. Eu tenho algumas colegas que viram esse trabalho e ficaram se perguntando como é que faz isso. Eu resolvi trazer para vocês a técnica de como a gente faz essas costuras curvas. Esse trabalho aqui, esse projeto não é meu. Eu vi uma foto no Pinterest achei lindo e calculei tudo e resolvi fazer. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Como a gente pega a foto, calcula, faz os moldes e costura para fazer uma peça dessa ou outra, qualquer que você quiser. O nome desse bloco aqui é Drunk Wars Path ou Caminho do Bêbado para ficar mais fácil. E tem vários trabalhos que dá para fazer com ele. Se você dá uma procurada por aí, você vai encontrar vários projetos. Mas o importante é você saber como fazer. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então já se inscreve no canal para não perder nenhuma aula e compartilha com todo mundo porque quanto mais gente fazendo patchwork melhor. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando pega uma foto dessa, um projeto desse, é jogar no nosso quadriculado para saber quantas células tem e a gente poder calcular para o tamanho que a gente quer a peça final. Então vamos colocar o quadriculado nesse trabalho. Aqui eu tenho uma grade de 5 por 5. Então são faixas de 5 blocos e colunas de 5 blocos. Com isso em mente, eu já posso ir para o meu caderno quadriculado e começar a calcular. Primeira coisa que eu fiz foi desenhar o meu quadriculado de 5 células por 5 células. Então é um quadrado de 5 por 5, uma grade de 5 por 5 igual a gente viu lá no trabalho. E eu tenho agora que definir qual é o tamanho que eu quero desse trabalho. Como eu vou colocar borda depois, eu coloquei bordas de 5 centímetros com a medida de corte, eu decidi que eu quero esse trabalho, vamos colocar aqui a medida, que ele fique com um total de 67 centímetros e meio. Então essa foi a medida que eu fiz, mas aí vocês definem a medida que vocês quiserem aqui. Então se eu tenho 67 e meio no total, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 células, eu tenho que dividir 67 e meio por 5. E isso vai me dar 13 e meio. Então esse 13 e meio aqui, eu sei que vai ser a medida que vai ser a medida de 1 quadrado meu. Então 1 quadrado aqui vai ter 13,5 centímetros. Dessa maneira vocês podem calcular para qual tamanho vocês quiserem. Então a gente parte do quadriculado, vê quantas células têm, define o tamanho que eu quero do trabalho, divide pelo número de células e acha qual vai ser o tamanho de um quadrado desse aqui. E agora eu vou pegar esse quadrado aqui, que eu sei que tem 13 centímetros e meio, essa é a medida sem margem, costurado, para a gente acabar com o trabalho de 67 e meio, e eu vou desenhar ele em tamanho real. Eu gosto de desenhar sempre dois quadrados iguais, porque eu já tiro o molde do côncavo e do convexo, mas vocês podem fazer diferente. Essa aqui é a maneira que eu faço. Desenhei esses quadrados com 13 centímetros e meio. Então se eu medir aqui, ele tem 13 centímetros e meio, que é a medida que a gente achou lá no nosso quadriculado. Os dois do tamanho igual. Eu venho agora com o compasso, apoio em uma das quinas e abro ele na medida do quadrado. Então eu vou abrir na lateral aqui, ó, exatamente na medida do quadrado. E vou traçar um quarto de círculo aqui dentro desse quadrado. Esse lápis tá bem clarinho, mas eu já passo a caneta pra vocês verem. Vou fazer isso nos dois, nesse e nesse. Passei a caneta pra vocês conseguirem enxergar, eu fiz a mesma coisa nos dois, que é a nossa base do bloco. Agora falta a gente acrescentar as margens de costura. Nesse aqui eu vou pegar esse molde e nesse aqui eu vou pegar esse molde. E aí eu não preciso riscar todas as margens. Eu gosto de usar uma régua que tenha a marcação da margem de costura pra fazer essas marcações. Então, eu vou apoiar essa linha vermelha aqui, que é a meu 075, que é com o que eu trabalho. Na borda do quadrado. E simplesmente vou riscar a minha margem. A mesma coisa do outro lado. Então, nesse aqui eu vou usar desse, e esse aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que no círculo. Já temos as margens de costura das partes retas. Agora, falta a gente fazer a margem de costura das partes curvas. Pra isso, eu vou fazer uma pequena marcação aqui da margem de costura, pra eu saber qual é o raio aqui do meu círculo. E vou pegar novamente o meu compasso. Dessa vez, eu vou pegar, em vez do quadrado sem a margem, eu vou pegar do quadrado com a margem. Então, eu vou colocar a ponta, o centro aqui. E vou abrir o meu compasso exatamente na marca da margem de costura que a gente fez aqui embaixo. E vou riscar novamente o meu círculo. Pôs a caneta pra vocês verem. E outra marca importante de fazer no molde é o centro aqui. Então, o centro é só traçar, colocar a régua, posicionar a régua na diagonal desse quadrado. De ponta a ponta aqui. E fazer uma marcação de onde fica o centro. Porque esse vai ser um ponto de referência pra gente costurar depois. Pra riscar a margem de costura da outra peça, eu não posso fazer igual, porque aqui é côncavo. Então, eu tenho que achar qual é a margem de costura nessa ponta, pra eu poder riscar o círculo aqui. Eu só vou fazer uma marcação da margem de costura nessa ponta aqui. Aqui nesse molde, a gente quer o círculo. Então, eu fiz a margem de costura aumentando ele. E aqui nesse molde, eu quero o côncavo. Então, eu tenho que aumentar ele pra cá. Então, essa margem de costura vai tá aqui dentro. Quanto aqui dentro? Um pé de máquina. Então, eu vou marcar aqui. Um pé de máquina pra dentro. Um pé de máquina pra dentro. E esse vai ser o raio que a gente vai utilizar pra traçar o círculo. Eu vou apoiar aqui na ponta, onde eu achei a margem de costura nessa quina. E vou abrir o meu compasso exatamente nessa marca de uma margem de costura pra dentro. E aqui também é importante eu marcar o meio. Então, eu venho com a minha régua, posiciono na diagonal do meu quadrado e marco o centro. E agora, é só cortar os moldes. Pra testar se eles deram certo, aqui vocês vão colocar margem de costura com margem de costura. E ver se forma novamente o quadrado. O próximo passo agora é definir qual é o tamanho do tecido que a gente tem que cortar pra usar esses moldes. Eu vou alinhar em uma linha da minha placa. E vou medir aqui qual é o tamanho do quadrado que eu preciso. Pra esse aqui, eu vou precisar de um quadrado de 5, 10, 13, 14, 15. Eu vou cortar um quadrado de 16, que também vai caber e deixar uma margem só pra ter uma segurança. Então, esse aqui, eu defini que eu preciso cortar quadrados de 16 centímetros. E pro outro, vai ser a mesma coisa. Alinho ele aqui, 5, 10, 15 centímetros. Eu gosto de cortar mais, mas o 15 centímetros já daria. Eu vou cortar com 16 centímetros também. Então, eu já tenho os moldes, já sei o tamanho da faixa que eu tenho que cortar pra usar esses moldes e cortar as minhas peças. E agora, o que falta é desenhar o trabalho num quadriculado pra não se perder em relação às cores. Quantas peças eu tenho que cortar de cada cor. Esse aqui foi o meu caderno quadriculado, que eu fiz pra esse trabalho. Pintei tudo, fiz os círculos, pra eu não me perder nas cores que eu queria. Porque tem blocos aqui, que eu tenho fundo côncavo e a cor convexa. E eu tenho também fundos convexos e a cor côncava. Então, eu vou usar sempre os mesmos moldes, mas cada momento, cada célula da minha peça, eu vou colocar de uma cor. Às vezes, esse aqui vai ser a cor e esse vai ser o fundo. Às vezes, esse vai ser a cor e esse o fundo. E eu também não fiz tudo com a mesma. Eu fiz tudo de vermelho, mas não fiz tudo com o mesmo vermelho. Nem o fundo. Eu fiz vários tons de fundo pra dar um movimento lá no trabalho. Então, eu fui marcando qual cor que eu queria aqui. E depois, só fiz uma lista de quantas eu queria cortar de cada tipo. Com isso, tudo pronto. Vocês já podem cortar os quadrados de tecido, de acordo com essas cores, pra gente costurar. Nesse trabalho aqui também, colocando no quadriculado, eu percebi que tinham alguns quadrados que eram lisos. Que são quadrados de fundo. Então, eu já calculei aqui quantos quadrados eu iria precisar, de qual cor que era. E a gente não tinha calculado que era 13,5 costurado. Eu só somei a margem de costura. 13,5 mais 1,5, 15 centímetros. Então, eu cortei esses quadrados aqui com 15 centímetros, pra depois encaixar e fazer a montagem do trabalho. Com os tecidos cortados no tamanho que você definiu, agora é só riscar o molde. Eu gosto de já aproveitar os cantos retos do quadrado, pra não ter que cortar de novo, e riscar a parte curva. Eu defini que pra essa minha célula, o côncavo vai ser branco e o convexo vai ser o amarelo. Então, eu risco aqui, com uma caneta que apaga e depois... Importante marcar esse meio... E o outro também. Depois de riscar, os retos já estão corretos, eu vou só cortar com a tesoura a parte curva. Tecidos cortados, eu vou colocar direito com direito. E a primeira coisa que eu vou encaixar é a marca do centro. E depois, eu vou encaixar a lateral. Eu vou encontrar esse reto daqui, com esse reto daqui. E a mesma coisa no outro lado. E aí, eu vou distribuir esse espaço entre os dois alfinetes, pra que todo mundo se encaixe bem. Fiz um lado até o meio, agora eu vou fazer o outro lado. O importante aqui é não esticar. É só ir encaixando mesmo. E agora, está pronto pra gente ir pra máquina e façar uma costura pé de máquina aqui por toda a volta. E aí, você vai passar a mesma pé de máquina que você usou pra fazer o molde. O meu, eu usei aqui com 0,75. Então, eu vou usar o meu calcador de 0,75. E aí, eu vou usar o meu calcador de 0,75. E aí, eu vou usar o meu calcador de 0,75. E aí, eu vou usar o meu calcador de 0,75. E aí, eu vou usar o meu calcador de 0,75. E aí, eu vou usar o meu calcador de 0,75. E aí, eu vou usar o meu calcador de 0,75. E aí, eu vou usar o meu calcador de 0,75. E aí, eu vou usar o meu calcador de 0,75. E aí, eu vou usar o meu calcador de 0,75. E aí, eu vou usar o meu calcador de 0,75. E aí, eu vou usar o meu calcador de 0,75. E aí, eu vou usar o meu calcador de 0,75. Passada aqui a costura, agora é só tombar ele pro lado de lá e passar. Passa todas as suas células, monta o seu quebra-cabeça de acordo com o desenho que você fez e depois costura faixa por faixa e uma faixa na outra. Uma coisa legal que eu gosto de fazer também é fazer o design do quilting depois da peça. Pra essa aqui eu resolvi fazer uma coisa mais moderna, tudo com linhas paralelas e retas, ou seguindo o contorno das folhas e do círculo central. Tudo isso aqui tá no meu caderno. E é legal porque depois eu fico com o registro do trabalho junto com os moldes. E já posso partir pro próximo estudo. E essa aqui é a célula base pra construir esse trabalho. Todas são iguais, com exceção dos quadrados que são simples, só o quadrado costurado. E aqui o que vai variar é a cor dessa parte e a cor dessa parte. Esse aqui que a gente fez tem o colorido na parte maior, aqui na parte convexa. Então, é como se ele estivesse aqui nesse lugar. Que é diferente desse onde o colorido tá na parte que a gente costurou branca. É só prestar atenção, seguir o seu caderno quadriculado e se divertir fazendo muito patchwork, muito caminho do bêbado aqui, que tem muito projeto pra vocês fazerem. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula. E se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E aproveita pra colocar também o que você achou e o que mais gostaria de aprender. Um beijo da Pituca Sapeca.